Olá, 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 pessoal! Aqui é o professor Bruno Oliveira, especialista em Direito Eleitoral e Processo Penal Eleitoral e advogado também. Estamos aqui hoje para discutir e para, na verdade, responder uma questão. Qual é o número de candidatos que os partidos políticos podem registrar nas campanhas eleitorais municipais de 2020? Para respondermos a essa questão, nós temos que levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, temos que levar em consideração a emenda constitucional 97 de 2017, que deu cabo, que deu fim às coligações partidárias para as eleições proporcionais. Então, não poderá ter formação de coligação para as eleições de 2020 para vereadores. E a Lei das Eleições, que é a Lei nº 9.504, de 97, no artigo 10, é muito claro, ao afirmar que cada partido ou coligação poderá, não é então uma obrigação, registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, não é o caso dessa eleição de 2020, nem Câmara Legislativa, nem Assembleias Legislativas, mas sim para as câmaras municipais, no total de até 150% do número de lugares a preencher. Ora, se um determinado município, então, tem nove cadeiras a preencher, nós pegaremos esse número e multiplicaremos por um e-mail, que é a regrinha de 150%. Então, fazendo aqui a continha matemática, vamos ver se nós somos bons. 5 vezes 9, 40, 9, 10, 11, 12, 13 vagas. Então, cada partido poderá, portanto, registrar 13 candidatos nessa situação aqui, em que nós temos 9 vagas a preencher. Cada partido pode registrar até 13. Veja que é uma hipótese. Mas aí, o inciso 2, ele dizia assim, nos municípios de até 100 mil eleitores, cada coligação poderia registrar, no caso, candidatos no total de até 200%, mas ora, não temos mais coligações para as eleições proporcionais. Desta maneira, eu acredito que resolução do TSE vai julgar esse percentual para 150%. Ou, há uma outra hipótese, eles aumentem esse percentual para desafogar esses 200%. Por ora, por ora, se o seu município, ele tem mais de 100 mil eleitores, já considere os 150% segundo a previsão legal. Eu acredito, professor Bruno, é a minha percepção, que esse número será mantido em 150% também. Até porque não tem mais esses 200% a considerar para as eleições municipais de 2020. Tá bom? Há outros requisitos aqui que os partidos precisam obedecer também, como, por exemplo, candidaturas por sexo. Lembrando que tem que obedecer o registro de candidatura, obedecendo a 30% mínimo e 70% máximo de candidaturas para cada sexo. Então, no cenário de 10 registros, tem que ser no mínimo 3 homens, 7 mulheres, ou no mínimo 3 mulheres e 7 homens. Eu não posso fugir desse percentual mínimo de 30% e 70% de candidaturas para cada sexo. Ok? Então, respondemos a questão de hoje, qual é o número de candidatos que cada partido político irá registrar. Nos veremos amanhã com mais dicas para vocês. Aqui está o meu número do WhatsApp, os meus contatos, para você tirar qualquer dúvida. Um grande abraço e até mais! Tchau!